A gente aprende golpes novos a cada dia trabalhando nesse ramo, né? Eu vou trazer dois exemplos, na verdade. Um que é mais técnico e um que tá mais no dia a dia do pessoal aqui. E, bom, eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo isso aqui já viu no Instagram story de amigo falando pessoal, se mandarem mensagem no WhatsApp, não fui eu. Meu celular foi roubado, meu WhatsApp foi clonado. E, bom, isso assusta pelo volume, né? E pela facilidade que as pessoas caem nesse golpe. Então, diariamente a gente encontra números comprometidos simplesmente pela pessoa clicar em links maliciosos que foram enviados ali pelas redes sociais ou por sites não tão confiáveis e que roubaram o acesso ao WhatsApp dela e usam desse canal pra pedir dinheiro pra familiares, amigos, pedir ajuda, né? E com isso também comprometem o celular dos amigos. E assim esse golpe vai evoluindo, além da perda financeira.